Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos em Montes Claros, Posto de Angels E eu vou mostrar um pouquinho aí do que a gente está fazendo por aqui, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, beleza? Estamos aqui no Posto de Angels Deixa eu mostrar pra vocês aqui, só um pouquinho Estamos aqui ó, preparando um café Olha o barulheiro galera, não sei se vocês estão escutando Os motores tudo ligados, as câmeras frias Então aqui ó, preparando um cafezinho São 6 horas da manhã agora Deixa eu mostrar E galera, eu não mostro muito as minhas caixas, mas as caixas não são muito novinhas Futuramente quem sabe a gente mostra aí, preparando uma pira e tal Essa aqui está bem velhinha já Está velhinha a nossa caixinha já Essa carreta aqui é uma carreta antiga Essa caixa aqui é uma caixa mais nova Estão vendo? Essa aqui é uma caixa mais nova A gente estoca a nossa comida, principalmente A gente fica aqui né Então vamos aqui, deixa eu mostrar pra vocês Olha a estrutura desse posto galera Deixa eu mostrar aqui Enquanto esquenta a nossa água O posto é top demais galera O caminhão da Lunardi Esse caminhão da Marvel Olha aqui Queria mostrar aqui pra baixo pra vocês Lá embaixo daquele pavilhão lá Deixa eu, eu não vou ir até lá Deixa eu aumentar aqui Tá vendo esse prédio aí galera Ali é troca de óleo Lavação É tudo ali ó Aqui fica, aqui nesse Lá onde tem esse caminhão aí Esse FH aí ó Aí é o Estacionamento dos caminhões Tanque deles aí Deixa eu mostrar pra vocês Aí Ali na frente ali ó Aqui é toda a parte dos motoristas de caminhão aqui ó Olha só o que tem aqui galera Barbearia Academia Banheiros Lavanderia Sala de TV Sala de TV muito top Deixa eu, deixa eu sair por aqui Deixa eu sair por aqui O que que eu vou lá mostrar pra vocês Até minha água ferveu Imaginei que tinha acontecido isso Olha aí Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui Já desliguei a água Nossa Nossa, esse tanque tá brilhando hoje galera Aqui Ali as bombas ó Da caminhão Olha a estrutura só A gente tem o estoldo aqui ó As caminhas ficam embaixo do estoldo Restaurante grande lá atrás Lá desses caminhões aqui Vou mostrar um pouquinho da estrutura que a gente fica aí né galera Aqui a Transportes Grau Ela tem convênio aqui com o posto Então a gente chega aqui Abastece Tem tudo aqui né Então essa é uma das grandes vantagens Onde a gente jantou aqui Aqui nessa parte aqui galera Tem um bufêzinho aqui ó Um bufê aqui Espetinho Olha só a estrutura O detalhe A gente abastece aqui Ganha os valesinho E com os valesinho a gente janta Eu não quis falar ali que tinha gente sentada ali assistindo galera Pelo menos vocês viram Ele tem uma televisão ali As polegadas não sei o que É polegada que não acaba mais É grande o negócio Deixa eu ó Ali os banheiros ó Vou mostrar mais de perto aí pra vocês Feminino e masculino Aqui ó Lavanderia lá no fundo Pra aí um pouco da estrutura Lá na frente lá tem um tipo uma loja Deixa eu descer por baixo ali Descer aqui Então aqui a parte aqui ó Tem mais um restaurante Aqui o restaurante grande né Que tá na parte de baixo E tem uma loja ali também Dá pra comprar com os pontos aí Que abastece Bem top o lugar aqui galera Olha a estrutura do posto A gente vê muito pouco isso aí galera Tem bastante posto Mas com uma estrutura assim é Pra nós é incrível Quando a gente consegue achar um lugar assim Eu na verdade nunca tinha vindo nesse posto Primeira vez que eu parei aqui E gostei demais aí Da estrutura E sempre que passar por Montes Claros Agora que vai ser minha parada né Posto de Ângels Vamos fazer propaganda né galera Porque é bom ter que mostrar aí Aqui galera É a lojinha Tá fechado Tá fechado ainda cedo né Seis horas Seis da manhã Olha aqui ó Pra quem gosta de boné como eu Olha o sapatinho Estiloso Tinha umas coisinhas aqui Que eu queria Precisa comprar um cabo Carregador celular Mas tá fechado E ali na frente o restaurante A conveniência e restaurantes sanitários Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Aqui as bombas de carro E aqui estacionamento pra carro Deixa eu mostrar aqui Aqui as bombas dos carros Nós vamos pegar um pãozinho ali pra De levar o pão pra O café Olha o nosso caminhão lá em cima Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aí a nave Marvel do meu lado O pessoal ali do granelheiro ali Que não deve ter gostado muito Dormir do meu lado O meu motor ali é barulhento galera Pensa no motor barulhento Deu meu O famoso super 2 Andou nos dando problemas Semanas aí Pelo amor de Deus Deixa eu virar pra mim aqui E é isso aí galera Estamos mostrando então um pouquinho A nossa rotina aí Eu estou aqui inclusive Fazendo propaganda Imposto coqueiro Um abraço lá pra galera do coqueiro Vamos chegar ali no caminhão Terminando de fazer o nosso café E pé na tábua aí pra seguir viagem Olha o bichão tá gritando aí Nossa água ferveu Vamos preparar o cafézinho agora Vou pegar aqui Só um segundinho Já vamos fazer o café juntos aqui Então galera Vamos preparar o cafézinho aqui Enquanto eu preparo o café A Fernanda A Fernanda tá arrumando Tá arrumando lá dentro do caminhão Preparando a boleia Desmontando a A cama Viu só aqui galera Eu tava falando esse tempo Eu comentei Deixa eu só botar mais água Eu não posso deixar faltar água Isso aqui ó Eu comentando com você Que eu tinha mais um 20 litros de água Dentro da Da caixa de comida Isso aqui eu fiz pra Não precisar usar As águas do corote Da barrica né Então Pra não precisar Usar água do corote Deixa eu virar aqui pra mim Pra não precisar Usar água do corote Eu Eu uso essa aqui Não é que bota Alguma sujeira Alguma coisa lá Fica do lado externo Então Eu uso essa aqui Só pra fazer comida Fazer café Essas coisas que eu uso Geralmente Já está água aqui Não precisa pegar Uma água boa né E é isso aí galerinha Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Um vídeo rápido pra vocês Mostrando um pouquinho Do nosso Nosso começo do dia aí Indicado e direcionado A Rio Grande do Norte Para a próxima Para hoje Vamos ver Chegamos Já passar por lá da Bahia né Monta Montes Claros Estamos perto Vamos ver Chegamos em Vamos pegar sentido ali Feira de Santana Pegar Nós vamos descer aqui Pela 2 Acho que é 251 Essa rodovia Até esqueci agora Chegamos na 251 Nós vamos seguir Por ela Até a 116 Depois pegar sentido Sentido Bahia ali E E aí Sentido Sentido Rio Grande do Norte Beleza Espero que tenham gostado Do vídeo É Ficamos por aqui Vou terminar ali De juntar as coisas Preparar o café ali Levar um leite ali Um E mais alguma roupa Comer ali Pra Fernanda E a gente Pisar na tábua E Vum Seguir em sentido Rio Grande do Norte Beleza Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu luar Na sua boleia Quem tiver Quem tiver no caminhão No seu trabalho também Um abraço E fui Um abraço a todos Um abraço a todos Tchau, tchau.